Ah, e tô saindo aqui do acampamento em Onilo Onilo é gente da melhor qualidade Dormi uma cama, passei uma noite muito boa Você sabe que ele me deu até carne frita aqui, gente, ó Olha aí Carne de boi, rapaz Quem tá há dias comendo peixe Tem um pão que eu ganhei aqui do Seu Paulo lá em cima Hoje eu vou passar muito bem Vou sair da Serra do Amolar hoje É uma região extensa a Serra do Amolar Eu já percorri ela a mais de 30 quilômetros Beirando a serra, assim, ó Mas foi um dia incrível ontem E hoje eu começo o dia assim, com essas imagens lindas É Pantanal, é Brasil, vamos que vamos! Olha esse nascer do sol Ah, coisa boa O barco turístico que tava ali com a família inteira Três gerações, avó, avôs, netos Já desceram pra pescar aí pra baixo Saíram à noite Nem pude me despedir Acabei esquecendo Agradecer a gentileza do almoço ontem E é isso Descobrindo um Pantanal Que eu realmente não conhecia Fala pra mim quem já escovou os dentes com esse visual Olha, uma coisa que eu aprendi nesses dias todos Principalmente eu que tô de caiaque É aproveitar a corrente do rio É a correnteza do rio E pra entender onde tem correnteza e onde tem rebojo E o rebojo para o caiaque É só seguir o aguapé É onde tem a correnteza Tô seguindo o aguapé Tá vendo aí? Tem que evitar também Porque pega na hélice Pega no leme Aí já pegou Volto, solto e vou embora Vou beirando os aguapés Tá vendo a corrente? Tem uma fileira de aguapé Que tá na corrente do rio E é por aí que eu navego Pra aproveitar ao máximo A velocidade do rio Paraguai Se eu saio pra lá No rebojo Eu não ganho tanta velocidade Quanto aqui, ó O caminho dos aguapés pelo rio É claro que os navios maiores Utilizam canais Que são feitos pela marinha E todos os anos a marinha Passa com um sonar Porque os canais mudam E mais pra frente aí Eu vou mostrar pra vocês A sinalização da marinha Como funciona Pra mostrar aos barcos Onde são os canais corretos Pra eles navegarem Vou mostrar logo logo Cara, eu tô velejando no Pantanal Eu não acredito nisso Rapaz Velejando com o caiaque No Pantanal Aproveitando o vento Pra ganhar terreno, cara Tá um vento de aleta aqui E aí eu utilizo o leme Pra jogar um pouco de lado E aproveitar esse vento E eu posso descansar Chegou a 4.7 agora 4.8, 4.5 Aumentou junto com a corrente do rio Que tá em média 3.5 Aumentou 1 km 1.2 Sabia que não tinha comprado isso à toa Tá sujinha Porque mais de 600 km Sem utilizá-la Imaginei que poderia Utilizá-la Quando o rio Tivesse mais largo Assim eu posso Descansar as pernas Descansar os braços De remar E aproveitar Cara, o vento Velejar é muito bom Aproveitar a força Da natureza Olha aí Chegou a 4.7 Agora com a brisa É seguro Porque se o vento Se começar a ventar forte Que corre o risco De virar o caiaque Eu recolho ela rapidamente E pronto E pronto Eu recolho ela Em menos de 10 segundos É só dobrar ela Estilo morcego O nome dessa vela Tá dando certo Ai, eu não tô acreditando Dá pra descansar um pouquinho Cara Ai, aí é muito bom Sou um velejador Um velejador, hombre Vamos Atravessar Las águas Ah, muy buena Muy buena Ó Agora deu um ventinho legal Essa brisa Das 10 horas Cara E a Serra do Amolar Tá ficando pra trás A Serra do Amolar Tá ficando pra lá Ai, eu vou curtir Isso Que tá demais Velejando em um caiaque Tá dando um ventinho bom agora Viu Ventinho mais forte Tá bastante volume aqui Tá ventando mais forte agora Formando umas ondinhas Umas marolinhas Não dá pra brincar E se o tempo piorar Se ventar forte No Rio Paraguai Porque formam ondas grandes Por enquanto é um vento tranquilo Mas eu tenho que ficar atento Seja onde estiver Se o vento começar a ficar forte Tem que parar Mesmo que for no local Assume a ser vovagem Que não tem Onde acampar Calma aí Capitão Vamos virar o navio Vamos virar Alçando velas Alçando velas Está do lado errado Porra Agora sim Capitão Agora sim Capitão Velas alçadas Estamos navegando Pelas águas do Paraguai Capitão Cuidado com os predadores Na beira do barranco Oh Barba ruiva Vamos navegar Ai, ai, olha Eu estou vendo muitas cirros no céu Para quem estudou meteorologia Meteorologia na Com o PP O piloto privado Cirros Antecede uma frente fria Ai, não é legal Pegar frente fria Vem vento forte sul E causa ondas grandes No Paraguai, né Vou ficar esperto Não vi a previsão Porque não tive acesso A internet Só vou ter acesso A internet daqui Um dia Para frente Numa comunidade Chamada Tobazinho Para ver a previsão De tempo Mas olha Muitas cirros no céu Precede A possibilidade De uma frente fria Começar a formar cúmulos É frente fria Empurrando umidade Também Formando nuvens Olha a Serra do Amolar Como já está longe Está lá longe Eu vim de lá Passei por ela E vim embora Vamos navegar Pelas águas Do Paraguai Oh, capitão Barba ruiva Que silêncio Estou ouvindo um barquinho Lá Uma rabeta Lá longe E o vento Está me ajudando O vento Está me ajudando É um vento De través Na verdade E O caiaque Ele desce de lado É melhor ainda Nesse caso Porque eu estou Com um flutuante Atrás Mas está empurrando Eita Lelê Vamos que vamos Velejando no Pantanal É mole Uma hora da tarde Eu fiz a metade Do percurso Que eu pretendo fazer hoje Ontem Foram 33 quilômetros Eu parei Para almoçar Lá no acampamento Em Onilo Fui convidado Mas hoje Eu quero completar 52 quilômetros Vou chegar no fim Da tarde 52 quilômetros Acredito que Chego anoitecendo Em uma fazenda Para no outro dia Chegar na comunidade Já Já Tobazinho E ter acesso A internet Deixa eu falar Sobre a placa solar É o seguinte Os dois controladores Que eu carrego comigo Eu tive problema Na configuração Não sei se é porque molharam Não configuravam mesmo E aí O seu Paulinho Lá em cima No início da serra Parei lá um dia Ele me deu Um controlador De placa solar Tá vendo aí Dos mais antigos Que existem Só que Eficiente Ele Já fiz o teste Tá carregando Tá carregando as baterias É antigo Ele me deu Esse controlador Eu falei Não Mas imagina Troca com o que eu tenho Então É só ver a configuração dele Ele não É seu Incrível né Me ajudou Um controlador antigo Antigo Esse é um dos primeiros Fabricados Funcionando bem Ele tem ali Um fusível Se queimar Eu acho que eu tenho Um de 40 amperes Aqui Vamos ver Mas eu dou um jeito O importante É que tá carregando A bateria Bateria do GPS E a bateria que eu utilizo A de 70 amperes Que eu utilizo Pra edição Que tá debaixo Do meu banco Aqui Que consome Muita energia Pra editar Que legal né Que bacana Cara Olha isso aí O cara me deu Um controlador Hoje eu ganhei comida Lá no Ionilo Deixa eu mostrar aqui Tem comida aqui Tem carne assada Carne frita Ih rapaz Eu comi tudo Ah não Eu comi tudo Eu já comi tudo Mas tem um pão aqui Que eu ganhei da dona Rose E é isso Vamos que vamos Não Não tem nada fácil Nessa viagem Nada Nada é fácil Agora o vento aumentou As ondas também aumentaram Não tem nada fácil Meu Deus do céu Vamos encarar isso aqui Vamos passar isso aqui O flutuante lá atrás Não ajuda nem um pouquinho Vou tirar esse flutuante Rio Paraguai Isso aqui Pra quem navega motor Com barco pequeno Corre um risco danado Não é todo trecho É quando forma um estirão Comprido assim Reto Aí sim as ondas aumentam Não tem nada fácil Eu sabia que não seria nada Cada dia é um desafio diferente É impressionante Hoje é o vento Vamos que vamos Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Cajaque de frente Pras ondas Porque agora eu peguei uma curva do rio O vento que tava norte Me empurrando, agora tá de frente Por causa da curva do rio Eu tô praticamente ao contrário Do meu rumo Mas o rio vai fazer uma curva Lá à direita novamente E tudo vai se acalmar Aí ó De frente com as ondas As ondas estão Contra a correnteza Que coisa né De tão forte que é o vento As ondas estão subindo Contra a correnteza E chacoalha E vamos que vamos É, eu vou sair do meio do rio Vou beirar o rio onde as ondas estão menores Só que eu não posso deixar o caiaque de lado Eita Não posso deixar o caiaque de lado Não é onda pequena não Rapaz Isso aqui não é brincadeira não Colete salva-vida Caiaque de frente com a onda E vamos embora Vou beirar mais o aguapé lá E mais perigoso do que onça É essas ondas aí Olha pra lá como é que tá Não é brinquedo Pantanal É rio Paraguai Chacoalha menina Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Que eu tô vendo crista de ondas Quebrando pra lá Maior ainda Isso é normal no Paraguai E o Paraguai é normal essas ondas E ficam bem piores com a entrada de frente fria Tem relato de onda de um metro Mas esse caiaque Iron É feito pra isso Abriu um suspiro aqui Lá no canto tá mais tranquilo Tem que beirar Não pode ficar no meio não As ondas são maiores no meio É o Pantanal me dando uma surra Lá vai o Netuno Olha aí Mais um barco turístico Sobem todos de De Corumbá Cheio de turistas Vão na frente pescando Ali preparam um jantar e tal Claro que quando passa embarcação assim Eu viro o caiaque Pra cara da onda E assim ele corta a onda com mais facilidade Olha lá Tá indo o Netuno Netuno vem Traz mondinha E aí a gente corta a onda Cortamos a onda Chacoalha um pouco E vamos embora Lá embaixo vem outro navio pesqueiro Outra lancha pesqueira Outra balsa né Tem gente que chama de lancha pesqueira Balsa Pra mim é navio Mas tudo bem Não é tão grande pra ser navio Sei lá Um barco de turismo Tá vindo outro lá na frente Um atrás do outro Passei o dia inteiro Sem ver embarcação Quase passando por mim Já são Sei lá Que horas são Três e meia Da tarde E agora Começam A passar embarcações Por mim E eu tô meio longe Do meu destino Tô achando que eu vou chegar A noite Eu já não quero mais Eu criei trauma De descer a noite Viu gente Tô traumatizado Se bem que aqui O rio é largo Mas aposto Que é só anoitecer Que o rio se estreita Ai ai É um risco A noite Então Primeira fazenda Que aparecer aí Eu vou parar Tem uma antes Do meu destino A 40km De onde eu saí O objetivo hoje Era completar 52km Mas eu vou parar Oito quilômetros Antes Então Quarenta e poucos Quilômetros Porque eu não tô afim De descer a noite Não Tô cansado Não dá pra ficar Riscando Eu já me arrisquei Demais Passei um sustaço Com o onça Sustaço Não consegui filmar Elas de dia Mas a noite Eu vi duas De uma vez só Chega né Vamos curtir o Pantanal Vamos que vamos Vai passar mais um Um navio turístico Um barco turístico Por mim Eles sobem devagar Dá tempo de você Vim pra beirada Com segurança Tudo isso viu Navegação tem que ser Com segurança Como no trânsito Não é verdade? Parou o vento E se ventar forte Tem que parar Não tem conversa Ventou forte Entrada de frente fria Tem que parar Seja Onde Esteja onde você estiver Por isso que eu chegando Na próxima comunidade Que fica mais um dia daqui Ixi Enroscou Água pé aqui Fica mais um dia daqui Rapaz Enroscou feio Nossa Muita água pé aqui Enroscou Agora soltou Eu vou ter acesso Só a meteorologia Rede meteorológica Da aeronáutica Da marinha Para me prevenir De uma possível Entrada de frente fria Que está bem próximo De chegar Uma frente fria Chegou frente fria Vem vento forte Vento sul Causa ondas Meteorológica Que todos os comandantes Tem Infelizmente aconteceu Já aqui nessa região Vamos que vamos Brasil É Pantanal Coisa linda Cadê Oncinha Oncha Só aparece A noite Brincadeira Só gosta de matar Do coração A noite Nem consegui filmar De tanto susto Que eu levei Naquele episódio Foi feio O negócio Tá um ventão Eu baixei a vela Cara Porque Fica perigoso O negócio Olha as ondas Do Paraguai E chacoalha E chacoalha E chacoalha E chacoalha E chacoalha E chacoalha Chacoalha bastante Quando tá ventando Tá um vento legal Não é vento sul Então não tô preocupado Com a entrada de frente Né Não é vento sul É vento norte Até me empurra um pouco Né Vai me empurrando E tal E hoje eu tô Numa preguiça Cara do céu E eu descobri Que eu tinha apertado Mal o cabo de aço Do leme E aí tive que remar Durante um tempo Já tá Com o ombro dolorido Aqui Às vezes dá vontade De dormir aqui De verdade Com esse vento A má notícia É o que é o seguinte Aqui tem muito rato Pra todo lado Não é normal Eles entraram No meu flutuante A comida Que não estava Dentro de garrafas pet Feijão Arroz Estavam armazenados Em garrafa pet Agora macarrão Até o alho Cara Eles atacaram Tinha uns pedacinhos De bacon Calabresa Foi tudo Foi tudo Só tenho feijão E arroz Agora Macarrão Também atacaram Eu que não vou comer Alimento com rato mexido Aí eu lavei logo cedo Tenho Tenho água sanitária Comigo aí Joguei água sanitária Em tudo E lavei bem lavado As garrafas pet Eles não roíram Onde estão os feijões Tem que prestar mais atenção Se deixar encostado Em água pé Os ratos Têm acesso Ai a cada coisa Mas é lindo Esse Pantanal Olha isso Cara Rio Paraguai Ventando forte As ondas aumentando Eita Lele Eita Eita Seguinte Nem sei se dá pra ver mais Olha lá O caiaque Tá lá embaixo Parei aqui Num Num trabalhador Pai de família Pescador Isqueiro Isqueiro Que fala é caçador de isca Aqui Trabalhador Aí parei na casa A casa tá lá Distante Eu vou dormir aqui Hoje Hoje aqui Que é meu pouso Não vou fazer janta Porque Eu ganhei um pedaço De carne Vim comendo ele E já tô E um pão E tô feliz Não vou fazer janta Hoje não Tô tão cansado Que eu quero só Cair aqui dentro E dormir Agora é o seguinte Esse é o horário Dos mosquitos Aqui no Pantanal Esse horário É de manhã E não é pouco não É muito mosquito Aí Tem uns cachorrinhos Por que a onça Gosta de comer Esse bichinho Rapaz Ai do céu Cachorro aqui no Pantanal Sofre Né E aí O rapaz Que mora na casa Aqui Falou que hoje A tarde Eu não consegui Filma a onça De dia ainda A tarde toda Ela ficou Pelo menos Umas três horas Lá do outro lado Numa areia Que tem lá Uma onça Pintada E eu Tenho certeza Que eu já passei Por uma de dia E não consegui Filmar E a noite Eu passei por duas Levei um susto danado Mas não Não tinha nem condição De filmar Porque estava muito perigoso Na verdade Eu liguei a câmera Eu tremi igual Para a verde Então é o seguinte Eu já tomei banho Dentro do caiaque Não preciso mostrar isso Porque Não foi uma cena Muito legal Tomando banho Dentro do caiaque E Eu vou cair E dormir Com essas imagens Lindas Do Pantanal E Pantanal Olha isso A casa está lá Na frente Você está fazendo xixi Na minha barraca Não Sai para lá Você está marcando A minha barraca Sai A minha barraca Tinha Vamos lá